O perfil oficial de Level29 no Instagram, que é o restaurante do galão William Levy, posta stories na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de junho, para sábado, dia 6 de junho. E aparece o William Levy. Vem conferir comigo. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Salve, salve meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse novo vídeo aqui do nosso canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje, vamos falar desses stories aí, desse Sinatra Cubano. O restaurante já postou vários stories aparecendo esse rapaz cantando. Ele é conhecido então como Frank Sinatra Cubano. Mas essa história é diferente, porque aparece o William Levy sentado ao lado de outra mulher. Com certeza uma amiga, ou talvez uma cliente do restaurante. Mas antes, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo do mundo mexicano. Ficar por dentro todos os dias das últimas informações do mundo mexicano. E também clica no sininho da notificação. Clicando no sininho, você sempre será notificado quando um vídeo novo sair aqui no canal. Comenta suas ideias e opiniões a respeito desse vídeo. Simples, mas impactante. A nossa inspiração. A comida Nikkei é uma deliciosa combinação de ingredientes japoneses e peruanos. Um estilo de culinária que remonta à virada do século. E influência os chefes de todo o mundo. O Level 29 de William Levy é um restaurante baseado na culinária Nikkei. Que se reflete na simplicidade de seus pratos. Combinado com um ótimo sabor e apresentação colorida. Tudo combinado em um local elegante. Cheio de criatividade, cores, esculturas e alto contraste. Projetado para destacar as cores e sabores dos alimentos. Música ao vivo, celebridades e um cenário perfeito para negócios, eventos ou uma família. Ou amigos inesquecíveis. O restaurante Level 29 está localizado em Pembroke Pines, lá em Miami. Ao que parece, o William Levy quase todos os dias está passando a quarentena no seu restaurante. Que por sinal, abriu já as portas no meio dessa pandemia. Mas com todos os devidos cuidados. Respeitando as normas dos ministérios de saúde de todo o mundo. Música ao vivo. Música ao vivo. E você, gostaria de passar uma noite e jantar ali com essa música ao vivo desse Frank Sinatra cubano? E ainda sentado ao lado do William Levy? Nossa, seria um sonho, não é verdade? Comenta sua opinião também, que eu quero saber. E se você ainda não deixou, já clica no gostei, deixa um like para ajudar a gente a fortalecer. Inscreva-se, clique no sininho para ser notificado sempre. E compartilhe para seus amigos o nosso canal. Vamos crescer juntos. Vamos rumo a 200 mil inscritos. Obrigado por tudo e volte-se. Hey, girl. That was my horsey, daddy. Hey, say hi. Let's go. I'm on the biggest ditch right now, guys.